Primeiro que é aquilo que a gente já comentou em outro vídeo, né? Eu não defendo a pergunta poderosa, eu defendo a escuta poderosa. Se você escuta muito bem, de maneira estruturada, de maneira atenta, significa que você tem uma escuta poderosa e naturalmente as suas perguntas vão ser perguntas que geram movimento. O que eu chamo de perguntas que geram movimento? São perguntas que geram insights na pessoa com quem você está se relacionando. São perguntas que fazem com que a pessoa com quem você esteja dialogando pense de uma maneira diferente. A grande questão acontece de uma forma muito prática, se a gente puder analisar. Todas as vezes que eu estiver me comunicando com você e você tem uma ideia e eu trago a minha ideia, nós agora estamos em um duelo de paradigmas. Eu dizendo o que eu acredito, você dizendo o que você acredita. Se nós partirmos para entendermos esses dois aspectos, e aí tem uma coisa que é justamente o que acontece com a humanidade há milhões e milhões de anos e isso ainda acontece com a humanidade, que é nada mais nada menos do que todo ser humano defender aquilo que acredita. Eu sempre digo que as pessoas matam e morrem por aquilo que elas acreditam, ou seja, elas matam e morrem pelos seus paradigmas. E os seus paradigmas nada mais são do que as suas verdades absolutas. Então o que as pessoas fazem com as suas verdades absolutas? Elas externalizam, então você daí externaliza a sua verdade absoluta, eu externalizo a minha e nós vamos ficar agora tentando, eu tentando te convencer da minha verdade e você tentando me convencer da sua verdade. Em resumo, o que nós vamos gerar aqui é um desconforto, principalmente um desconforto emocional, onde é bem capaz que você vá para a sua casa e eu vá para a minha e nós nunca mais vamos acabar nos falando, ou se nos falarmos vai ser com um certo rancor um do outro por você não ter acreditado no que eu disse e eu não acreditar no que você disse. Quando eu desenvolvo a tal da escuta poderosa, eu escuto e sei efetivamente identificar quando é um paradigma do meu interlocutor e ao invés de neste exato momento eu lhe impor o que eu acredito, que muitas vezes é contrário do que ele está dizendo, eu lanço mão de uma pergunta que gera o movimento. O que é um movimento? É um movimento primeiro de reflexão. É um movimento primeiro, lembre, para que eu questione a minha verdade absoluta. Eu expus a minha verdade absoluta, você com a sua escuta poderosa captou e percebeu efetivamente que é isso que a gente desenvolve inclusive dentro das nossas formações para que o indivíduo tenha essa capacidade, essa percepção de quando ele está lidando efetivamente com um paradigma alheio para que ele capte essa informação e ao invés de se impor ou de expor a sua opinião, ele de maneira neutra, isento de julgamento, possa fazer uma pergunta. E aí essa pergunta, quando ela gera esse movimento, ela efetivamente é chamada de pergunta poderosa. E é o movimento de fazer com que o outro pense de uma forma diferente da forma como ele pensou até ali. Reflita de uma maneira diferente sobre aquele conceito que ele acabou de expor. Que ele efetivamente, sozinho, questione o seu próprio conceito, questione o seu próprio paradigma. E aí nós temos o movimento para a ação ou para a reação, que é o que efetivamente tira o indivíduo do lugar. Então a minha mensagem para você é muito clara. Se você tem o seu paradigma e lida com alguém que tem paradigmas distintos, é neste momento em que você pode ser um agente de mudança, apoiando o indivíduo a pensar de uma maneira diferente sobre aquele paradigma.